Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento, estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente. Vilagem, marcas e patentes, a marca que registra. Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer. Marília Flex, autoposto e serviços, aberto 24 horas. Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece. Consfor, construtora Marques da Costa. Artinox Personalité, para quem tem bom gosto. O mês de março foi movimentado para o setor da construção civil. Uma semana após a Feicon Batmate, foi realizado de 22 a 25 de março no Transamérica Expo Center, a nona edição da Expo Revestir, feira internacional de revestimentos. O Visão de Mercado também esteve presente e traz, em dois programas, as últimas novidades em revestimentos cerâmicos. Considerada a Fashion Week da arquitetura e construção, a Revestir 2011 reuniu este ano mais de 46 mil visitantes, 10% a mais que a edição anterior. Neste ano, os profissionais da área tiveram a oportunidade de conhecer os lançamentos de revestimentos cerâmicos, rochas ornamentais laminados, insumos e outras soluções especiais. A feira seguramente está bem mais encorpada que os anos anteriores. Nós devemos chegar a um número em torno de 45 mil visitantes. Temos mais de 200 expositores, sendo que 40 expositores internacionais e público presente, proveniente de mais de 65 países. Acreditamos que teremos, em termos de negócios a serem realizados, em torno de 160 milhões de dólares na feira, fora os resultados consequentes das relações que aqui se estabelecem. Visando trazer os últimos lançamentos e tendências para a nossa região, o presidente da Casa Sol Materiais para Construção participou da nona edição da Revestir. Segundo Alonso, além de conhecer as novidades, a feira traz oportunidades de estreitar os relacionamentos. É importante esta participação da Casa Sol, onde é uma oportunidade de estarmos conhecendo tudo aquilo que o mercado se movimenta no sentido da inovação. Aonde nós temos a oportunidade também de trazer os nossos gerentes, os nossos compradores, para que eles possam também visualizar tudo aquilo que o mercado está se desenvolvendo. E se desenvolve cada ano que se passa. As feiras, a cada ano que se passa, elas estão mais bonitas. Se percebe que se usa muito hoje os efeitos de som, de cores, enfim, a cenografia. Você percebe que os standards estão cada vez mais belos, mais encantadores. E a valorização, o enaltecimento dos produtos. Isso tudo aliado, é claro, a bons negócios, porque em feiras, em lançamentos de feiras, sempre se consegue uma negociação diferenciada. Também é um momento de se acertar logísticas, de se estreitar a parceria, ou seja, de se afinar, alinhar essas parcerias. E tudo isso nós fazemos pensando única e exclusivamente no melhor para o cliente final. Ou seja, quando nós viemos, quando a gente vem para uma feira, quando a gente busca de todas as formas levar o melhor daquilo que se tem de mais novo, atualizado. Quando nós sentamos com um fornecedor para poder ajustar uma parceria, ajustar uma logística, uma entrega, acertar uma negociação, um volume. E daí a importância de se comprar em uma quantidade maior, um volume maior. Tudo para reduzir ao máximo esse preço, para que nós possamos ter aí uma vantagem para oferecer para o nosso cliente. É disso que nós vivemos. É vir para as indústrias, ou seja, aqui está representada as maiores indústrias de pisos e revestimentos e pias e gabinetes e metais. Ou seja, aqui está representado aquilo que existe de melhor no segmento de material de construção. Então é uma oportunidade de estarmos num único momento, ou seja, em quatro, três, quatro dias, poder conversar com os presidentes, os diretores das principais indústrias do Brasil. Que se sabe que hoje a indústria brasileira é fortíssima. Além de ter uma atuação muito grande no mercado interno, se tem também uma boa e representativa atuação no mercado externo. E poder estar num tempo, num curto tempo, três, quatro dias, podendo estar conversando, acertando, negociando, estreitando e alinhando essas parcerias, é otimizar esse tempo. Então é uma oportunidade de estar aqui. E além disso, nós temos também os eventos paralelos que acabam acontecendo com a feira, os cursos, os fóruns, os congressos, onde se tem o debate para se discutir a tendência do designer, da arquitetura, da engenharia. Tem o dia do arquiteto, o dia do designer, o dia do engenheiro, o dia do construtor, o dia da revenda. É uma semana muito rica de informação e conhecimento também, além de tudo isso de bonito que você está vendo aqui. No próximo bloco, no quadro Marcas em Patentes, conheça empresário de garça que investiu no setor alimentício. É uma comida, uma refeição gostosa, rápida, que a gente pode fazer, também de baixo custo. Você está assistindo Visão de Mercado com Rogério Cabral, Apoio, Garcia Flores e Decorações, MM Centro de Embelezamento Automotivo, Ruberley Rocha Contábil, Tecnoprint Tecnologia em Recargas, Olivier Folheados, Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer. Brilar e Cabelo e Estética Acesse marilhanews.net, o porta-voz do cidadão e das instituições.